Não tem luar que o passar você passa por mim Não tem cheiro de flor, nem perfume de amor Não tem luar não, não tem luar Joga pra cima Não tem luar que o passar você passa por mim Não tem cheiro de flor, nem perfume de amor Não tem luar não, não tem luar Não tem luar que o passar você passa por mim Não tem luar que o passar você passa por mim Não tem cheiro de flor, nem perfume de amor Não tem luar não, não tem luar Menina do mar, menina do mar Menina do mar, menina do mar Sou um bom mundo e devo pra viver Essa cara é um pouquinho de um mar A sua vida me leva no calor Faça tudo se você fizer amor Menina do mar, menina do mar Menina do mar, menina do mar Seu filho da terra sai do chão, droga Tá legal, droga, um abraço, hein? Olha essa aula, olha a língua, toda essa galera linda, valeu Não tem boa que eu passo, você me passa Não tem boa que eu passo, você passa, vou Não tem chão de boa, não tem perdão de amor Não tem boa, não, não tem boa Menina do mar, menina do mar, ô Menina do mar, menina do mar, menina do mar, ô Sou um bobo de dentro que eu vou, quero que eu te amar Seu cara me leva no calor, se você me der amor Menina do mar, menina do mar, menina do mar, menina do mar Menina do mar, menina do mar, sou filho da terra Aé, aô, aé, 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 aé sensual Sou um bobo de dentro que eu vou, só quero que eu te ouvir Eu só vou me levar no calor, se você me der amor Menina do mar, menina do mar, menina do mar, menina do mar, menina do mar Sai do teu milhão, meu amor